5, 4, 3, 2, 1 Está na pista, está na pista, é intermediário mortado Quem vem, quem vem, quem vem, quem vem Quem vem, quem vem, quem vem Quem vem, quem vem, quem vem Quem passa a rua, quem passa a rua Para você 5, 4, 3, 2, 1 Está na pista, está na pista, é intermediário mortado Quem vem, quem vem, quem vem Quem vem, quem vem Vem Tavares, vem Tavares, tem que desempenar Tem que desempenar, tem que desempenar Tavares, Tavares, Tavares Tavares, Tavares Tavares, Tavares, Tavares Tchau, tchau. 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 Tchau.